Música Os batuqueiros de Parintim se reuniram para mais um ensaio nesta sexta-feira na Cidade Garantido. Em preparação para o primeiro ensaio geral com todos os integrantes da Batucada no próximo dia 23. Domingo de 2013 o primeiro ensaio técnico e a gente vai fazer aqui na Cidade Garantido. Então onde já vai estar todos os grupos que vêm das outras localidades. Onde a gente tem grupos indígenas que vêm da cidade de Maués, que vêm de Santarém no Pará. Começam a chegar amanhã às seis da manhã. A gente deve ter um elenco aí de 800 pessoas fazendo encenação nesse dia. Música O batuqueiro Evandro Silva, que há 41 anos faz parte da Batucada, diz que durante todo esse tempo o ritmo contagiante continua o mesmo. Não mudou muito porque é o ritmo, o ritmo é o mesmo. É aquela pegada forte do surdo de marcação e os outros instrumentos que acompanham. O Peara Alessandro Cabral falou da preparação do Garantido para o improviso, destacando a garra e paixão pelo boi. O Garantido já se prepara para isso. Porque na realidade, quando chove, moçada como dizem, pega fogo, galera, batucada, comando. Quando falta energia, é o cantar, a toada, todo mundo cantando em uma só voz. Então quer dizer que isso hoje é uma coisa que o Garantido tem. Essa preparação toda. Só que isso já vem de muito tempo, é uma coisa natural da gente. Então nós não nos preocupamos com isso. Claro que é tenso, porque na realidade é uma apresentação que está acontecendo, itens estão sendo julgados, mas eu acho que eu acredito que com a garra, com a força, com o improviso até, tenho certeza que o próprio jurado, ele compreende o que nós estamos tentando passar com essa garra, com essa força, o que o Garantido tenta passar. É isso. O Garantido foi do centenário! O mundo inteiro é vermelho! Ele está um desejo!